Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jefferson Batista. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever agora e ajudar esse canal a crescer mais e mais. Você já andou de maria fumaça? Olha, é uma experiência muito legal. Felizmente no Brasil temos algumas cidades que oferecem passeios de trem maria fumaça. E nada melhor do que fazer esse passeio em Minas Gerais, entre duas cidades históricas, as cidades de São João del Rey e Tiradentes. Quando vocês estiverem em São João del Rey, na estação ferroviária, notem que lá dentro tem também um museu ferroviário. Vale muito a pena vocês darem uma olhada nas locomotivas que eles têm por lá. O trajeto custa cerca de R$ 70,00 um trecho e custa R$ 80,00 ida e volta, com possibilidade de meia para crianças até 12 anos, para estudantes e também para idosos. Se atente que o passeio só está disponível 3 dias por semana, às sextas, aos sábados e aos domingos. E costuma lotar, então eu recomendo vocês comprarem a passagem com antecedência, principalmente se for no caso do trajeto, Tiradentes para São João del Rey, que é o mais concorrido. Os assentos dentro do trem não são marcados, então minha dica é vocês chegarem bem cedo, para vocês pegarem um bom lugar e evitarem tumulto. E também outra dica, para vocês terem a melhor vista dos principais pontos da Serra de São José, durante o trajeto, o melhor é vocês sentarem do lado direito do vagão, no sentido Tiradentes, para São João del Rey. E sentarem no lado esquerdo do vagão, se for no sentido contrário. Outra dica é vocês evitarem os primeiros vagões, porque eles são mais atingidos pela fumaça soltada pela Maria Fumaça. E evitem os primeiros vagões, porque vocês não vão conseguir tirar boas fotos. Então, se vocês querem tirar fotos da Maria Fumaça, de todos os vagões dela virando nas curvas, é aconselhável vocês sentarem nos últimos vagões. Assim vocês vão pegar uma visão mais ampla. Aproveite para conhecer São João del Rey e Tiradentes. As duas cidades foram fundadas no comecinho do século XVIII. Elas têm uma arquitetura colonial incrível, super preservada. E as igrejas barrocas características das cidades históricas mineiras. Tire muitas fotos por lá, ande por todas as ruas, você vai se impressionar. É muito bonito. Essa antiga estrada de ferro oeste de Minas foi inaugurada em 1881 por Dom Pedro II. Essa estrada de ferro abre caminho entre o Cerrado e a Mata Atlântica e leva o turista a um belo passeio pelas Serras do Complexo de São José, passando pelo Rio das Mortes. Música 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 Além das belezas naturais, Esse passeio também conta com grandes atrações turísticas e culturais, como a Rotunda, que é o incrível giro da locomotiva. O que é a Rotunda? Bom, a Rotunda é quando a locomotiva é desengatada dos vagões e ela é virada no trilho manualmente, para alterar o seu sentido da viagem. Os encostos dos bancos também invertem de lado e assim a viagem recomeça. Essa atração da Rotunda ocorre apenas na estação de Tiradentes. Não acontece em São João del Rey. Música 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 Você já fez esse passeio de uma areia-fumaça? Lá em São João del Rey e Tiradentes? Se sim, me conta aqui nos comentários o que você achou, qual foi a sua experiência. Ou você já fez esse passeio em algum lugar do Brasil, em alguma outra cidade? Algumas cidades oferecem também passeios de maria-fumaça, como a maria-fumaça que faz o trajeto de Campinas para Jaguariúna. No sul do Brasil nós temos também Paraná, que o trem que sai de Curitiba e vai para Morretes. Temos no Rio Grande do Sul. Se você já fez algum desses passeios, me conta aqui nos comentários como foi a sua experiência. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui para apoiar o meu canal e ele crescer mais e mais. Se você tiver sugestões de vídeos, também coloque aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz de ler os comentários de vocês. Então nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço a todos vocês e se cuidem. Um abraço a todos vocês.